Vamos observar aqui 10 ações que pagaram bons dividendos nos últimos 12 meses e que as ações também subiram. Começando aqui, top 10 aí na décima posição, temos Banco do Brasil, BBAS3, subindo aqui 16,66%, 17% nos últimos 12 meses, saindo lá dos R$ 23,00, agora aqui nos R$ 27,00 e eles pagaram 9% de dividendos. Na nona posição temos a Tegma, gestão logística, que vem subindo aí de um ano para cá, acumulando alta de 6% e eles pagaram 9% de dividendos. Na oitava posição temos a Odonto Preve aqui, as ações acumulando alta de 2,73% e arredondando 3%, valendo aqui R$ 11,29 e eles pagaram 10% de dividendos. Na sétima posição temos a CEMIG, subiu bastante, 20% aí de um ano para cá, saiu lá dos R$ 9,52 aqui para os R$ 11,44 e a CEMIG pagou 11% de dividendos nos últimos 12 meses. Na sexta posição temos a Ivem aqui, a Ivem pagou 12% de dividendos, está bugado no Google, então estou utilizando aqui pelo investing.com, porque não está aparecendo no Google. Eles pagaram 12% de dividendos e as ações aí vêm acumulando alta de 4%, observando aqui, 2023, lá em outubro aqui, do mês 9 para o mês 10, saindo lá dos R$ 5,00 e passou a saltar aqui lá no ralizinho de final de ano, e aqui em 2024, nas máximas lá, não conseguiu renovar, porém ainda assim está conseguindo aí manter 4% de crescimento e com 12% de dividendos. Na quinta posição temos BMGB4 aqui, banco BMG, saiu lá dos R$ 2,40 um ano antes, e está aqui agora em R$ 3,79 e R$ 3,80 com crescimento de 58,33% e eles pagaram 14% de dividendos. Lembrando que todas as informações aqui, nada é recomendação de compra ou de venda, ok? Estou apenas mostrando alguns fatos, nada aqui é recomendação, cada um toma suas próprias decisões. Na quarta posição temos a CSMG3 aqui, Copasa, valendo R$ 23,02, de um ano para cá, cresceu aí 34,7%, saindo lá dos R$ 17,09, atingiu máxima aqui lá em R$ 26,00 e agora está aqui nos R$ 23,00 e pagou 16% de dividendos. Na terceira posição temos a Petrobras aqui, Petra 4, valendo aqui R$ 36,14, acumulando alta de um ano para cá, saiu lá dos R$ 34,00 e está aqui agora em R$ 36,00, entre altas e baixas aí, porém pagou 18% de dividendos e acumula alta aqui de 5,89% aí de um ano para cá, 6% arredondando. Na segunda posição temos a Allied Tecnologia, a LLD3 aqui, cresceu 25,57% nos últimos 12 meses de um ano para cá e pagou 26% de dividendos, subiu 25 aqui, 26 arredondando e pagou 26% de dividendos. E antes do primeiro lugar, lembrando novamente aí, nada aqui é recomendação de compra ou de venda, ok? Isso é muito importante entender, cada um toma suas próprias decisões e não só porque uma empresa teve um passado ou está tendo um momento bom de pagar dividendos, isso não quer dizer que vai durar para sempre, né? Então sempre pode mudar de acordo com os resultados das empresas, por isso que eu sempre faço vídeos aqui mostrando os resultados, temos sempre que acompanhar a receita, se está crescendo, se está subindo e os lucros também, se estão crescendo, se estão subindo, se está com prejuízo porque isso obviamente afeta aí o pagamento de dividendos, ok? Então, bons pagamentos aí ou performance do passado nunca devem ser utilizados como aí uma forma de fazer uma estimativa para uma performance futura, ok? E agora na primeira posição nós temos a SINPROP ITEC aqui, SYNE3, que está acumulando alta de 91,81% aí nos últimos 12 meses, está lá dos R$4 e está aqui agora em R$7,70 e teve máximas ali em R$11 e pagou 37% de dividendos nos últimos 12 meses. Muito obrigado por sua atenção, deixa um like aí, curta o vídeo, inscreva-se no canal caso não esteja inscrito e até a próxima!